eu trabalhei junto, eu vi, eu conheço há 20 anos, eu sei que é fiel homem, não rouba e é o único homem que não é evangélico, que sempre defendeu o evangelho na câmara dos deputados ele foi pisoteado, Marcos Feliciano, ele e outros porque ele, Sila Malafaia, ele defendia e defende o evangelho, a família se quiserem vaiar, pode até vaiar, mas se quiserem aplaudir, pode aplaudir Jair Bolsonaro, é um grande homem, é um grande homem Jair Bolsonaro é um homem de palavra, eu conheço ele, não é o meu candidato ainda, estou vendo mas pelo que ele tem feito, eu acho que não tem outro